Rô, boa noite. Direito ou agora. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, gente. Realmente nós estamos com carinha de inverno hoje, né? Não é, Rô? Caiu muito a temperatura. Um verão com cara de inverno, né? Eu li na internet, tem um inverno no meu verão. Mas é bom. Porque tá meio assim, né? É bom, né? É bom pra dar uma... Porque parece que também com a temperatura mais baixa, a chuva vai dando uma afastada. É mesmo? Então a gente teve aí períodos de chuvas muito fortes na cidade. Dá uma tréguazinha, né? Tantos estragos, né? Muitas casas ainda, muitos comércios, inclusive, estão ainda limpando, né? Se recuperando de alagamentos que tivemos semana que vem, semana passada e a anterior. Então esse friozinho pra dar uma trégua na chuva também vai bem. E final de semana com friozinho também é bom, né? Pra comer um chocolatinho, tem tudo a ver, né? Pra comer uma pizza, né? Olha, tem tudo a ver com pizza? Tudo. E chocolate. Maravilha. Ó, a Rosana trouxe dicas incríveis lá da Le Monsi, que é fabricante aqui da nossa cidade. Isso, fabricante de pijamas, sempre com preços especiais. E a marca Le Monsi, a marca de pijamas Le Monsi, tá com super desconto. Ó, que ótimo. Tá, sim, olha, o preço tá melhor ainda, tá valendo a pena. E hoje a gente vai falar, Maria, a gente vai dar uma dica, a Bete vai dar uma dica de lingerie, de alguma, como é que uma, às vezes a escolha de um sutiã, de uma cinta, pode valorizar um look. Olha que legal! Né, pode, às vezes, a escolha de uma lingerie, muitas vezes a gente fala, ah, mas é uma lingerie, fica por baixo da roupa, né? Só uma lingerie, é, não interfere. Mas ela pode interferir e muito no look. Olha que legal! Vamos ver? Então vamos saber lá da Bete, da Le Monsi. Vamos lá! Você sabia que a roupa que você usa, a lingerie que você usa por baixo, pode mudar o seu visual, mudar o seu look, pode definir seu look, deixar mais bonita, deixar você mais segura? E a Le Monsi é especialista nisso, né, Bete? Ah, a gente tem muitas opções pra deixar o seu look, ó, perfeito. Perfeito! Por exemplo, você tá com um vestido, tá com uma camiseta que não quer marcar muito, não quer mostrar, usa um sutiã mais neutro, né? Sim, esses que a gente vai mostrar agora é da Corpo Nu, né, ó, mas tem muitas opções de tamanho. Isso é bom porque a lateral dele não marca de jeito nenhum, não? Amo isso aqui, ele é mais... Tem esse que é, ele é transpassado, né, ó, que dá um efeito bem bonito. Não fica aquela bananinha na lateral, né? Exatamente, aí você põe o vestido no forrado, né? Olha, esse daqui que ele não tem aquela barbatana, ó, ele tem a barbatana só na lateral pra não ficar dobrando, mas ele dá aquele visual bonito na peça, né? Bonito, exato. Esse já não tem o transpasse, pra quem não gosta, né? Aham, olha aí. Também tem até os tamanhos grandes, né, olha, várias cores. Você sabe, Beth, que é aí que entra assessoria na hora da compra, né? Sim, as meninas... Tem coisa que você não pode, aqui na Alemancia, sim, as meninas te dão as dicas. Sim, elas estão... Você tem coisa que não tem como ir na prateleira e pegar, né? É, elas estão treinadas pra isso, né? É, de perguntar pra você pra que que você quer, você quer uma... com o que que você vai usar, qual é a sua necessidade, né? Às vezes você vai pôr com o vestido de malha, tem dificuldade, não quer que forme aquele gordinho, né? É isso que você precisa, elas vão te dar aquela ajuda mesmo na hora da compra. Olha esse aí. Olha esse daqui, que é um tamanho bem grande, pra quem... Ah, eu não gosto, fala assim, ah, eu não gosto de bojo, porque aumenta. Não, esse aqui tem só uma casquinha, ó, só uma... só pra dar aquele efeito mesmo, né? Sim, sim. Aí ele tem as costas duplas, ó. Bem reforçado, hein, Beth? Bem reforçado, ó. Olha a alça que larga, ó. Olha. Bem forte mesmo, ó. Aí tem eles, que nem eu já falei, nos tamanhos normais. É, olha aí. Esse não marca nada, nada, ele cobre bem, tem uma cobertura perfeita aqui no seio, né? E não fica marcando. Agora, calcinha é uma coisa que derruba look também. É. Se não souber, escolher a calcinha certa, né? É, olha, essas daqui da Corpo Nu, ó, bem básicas, de microfibra, né? Olha, bem bonita. Olha aí. Olha, olha esse daqui que lindo. Essa aqui, Beth, só voltando um pouquinho, é bom porque não marca a lateral, né? Exatamente. O gordinho, não fica aquela coisa separando, né? Exatamente. E marcando o corpo, aquilo deformando, né? Exatamente. Olha, você tá vendo? Olha, essa daqui, ó, ela tem essa renda quase que um caleçom, mas a parte de baixo dela, ó, é uma calcinha normal. É, olha aí. Toda corradinha, ó, tem um reforço. E aperta a barriga, ó, reforço na barriga. Ó, reforço aqui, ó. Sim. Fica super bom, essa não marca mesmo. É. Aí tem essas tangas normais, né, ó, uma mais bonita do que a outra. Olha lá. Tamanhos bem grandes, já na calcinha, ó. Olha essa daqui, tem essa faixa aqui na barriga, ó, que fica bem forte, né? Mais resistente pra apertar bem, se a ideia é essa, né? Exatamente. Aperta. E tem a nossa linha de cinta, né, ó. Olha isso, gente. Esse aqui é tipo uma combinação, né? Uma combinete, né? Isso aqui é perfeito, sabe pra quê? Você compra um vestido de malha, essas malhas hoje, elas vêm tão finas, Beth. Finas, bem finas. Aí você coloca, fica marcando, fica mostrando o que você não quer mostrar. Você coloca uma peça dessas por baixo, olha, pronto, fica segura. Você se sente melhor na roupa, né? Exatamente, exato. Olha, perfeito, pronto. E ninguém precisa saber o que você tá usando. E pra quem vai agora na transformatura, né? Olha aqui, ó. É. Aí você aumenta o bumbum. Aumenta o bumbum, olha aí. Fica super bom. Aham. O corte dela é a laser, não marca também, ó. Muito legal. Aí tem as cintas, ó. Que dá uma forsona, dá uma ajuda, não, Beth? Essa daqui é perfeita, né? Olha aí, gente, ó. O corte é a laser. Olha, e essa aqui é aquela que atrás, aqui no bumbum, ela é mais molinha pra não achatar, né? Exatamente, ó. É só na parte do quadril. Essa daqui, ela sobe até perto do sutiã, aqui em cima, pega totalmente a barriga, né? Não enrola, olha o silicone dela. O silicone bem grosso, né? Bem largo. Bem legal. É. Esse aqui já é um shortinho, né, ó. Tem a faixa forte aqui na barriga. A perna já é mais... Pra não marcar a perna também, né? Pra não ficar muito... Pra quem tem aquele gordinho também no meio da perna, pra não ficar raspando. É, olha só. Essa daqui da Prier já é uma mais forte, ó, que já tem essas barbatanas aqui em cima. Ah, pra que que é barbatana? Pra ela não descer? Pra não enrolar, né? Pra não enrolar? Exatamente. Ah! Essa daqui tem a abertura pra ir no banheiro, ó. Já é um pouco mais comprida, já é meia coxa. Entendi. Né, aqui atrás dela também, ó, tem o formato do bumbum que não vai achatar. Pra não achatar o bumbum. Muito legal. Essa da Liz também é quase igual essa que eu já mostrei, mas ela é uma bermudinha, corta é a laser e com a barriga toda reforçada, ó. Ah, legal. Tá vendo aqui na foto? Ela fica com a barriga até no meio da barriga, na cintura mesmo. Entendi. E a mesma peça, ó, vai até em cima também, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ah, chega até quase no sutiã. Até quase no sutiã. Essa tem o silicone, ó. É, pra prender. Pra prender. Com a perninha. A perninha, que é mais molinha. Molinha. Pra não ficar dividindo. É, e pra quem quer só o shortinho pra não marcar, ó. Aham, também tem essa opção. Sabe, pra o gordinho no meio da perna, tem essa opção que é só o shortinho. Olha aí. Gente. Então aqui a gente tem muitas opções de peças pra deixar o seu look perfeito. Como você, do que você precisa, qual é a sua necessidade, enfim. A Le Monsi vai te dar aquela dica na hora da compra. E tem todos os tamanhos e numerações. Tem, tem sim. Agora, Beth, me perguntaram um dia, existe a cinta, por exemplo, nessa linha que a gente mostrou aqui, pras grandes mulheres? Então. Que usam tamanhos maiores? Até que numeração? Dependendo da marca, ela vai até um tamanho maior. Então, assim, normalmente é PMG e GG, que vai a cintas. Mas sempre tem uma marca ou outra que tem o Extra ou o XG. O XG, que vai até uma numeração especial. É você vindo a Le Monsi e aí as meninas estão aqui pra te dar aquela assessoria na hora da compra, te dar todas as dicas na hora de você comprar. Tem coisa que não adianta. Não tem como ir lá na prateleira pegar e levar pra casa, né? Não. Não dá, não tem como. Tem que ter um... Assim, tem que saber como que ela vai ficar, como que vai vestir, pra que que vai servir. Exatamente. E tem muitas opções pra gente escolher aqui na Le Monsi em dois endereços. O que tem na loja 1, tem na loja 2. Loja 1, aqui na Governador, quase esquina com a Riachuelo. Tem estacionamento aqui na porta, super fácil. E a loja 2 fica na Rosário, esquina com a Edgar Conceição, né? Isso. É a Le Monsi, hoje a gente mostrou essa linha maravilhosa de cintas, lingeries especiais, mas tem linha completa aqui na Le Monsi. Tem sim. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, Rosana! Ótimas dicas e realmente, né? A Beth mostrando, você percebe que dá uma diferença visível no visual, né? Você escolheu o sutiã certo e o bom da Le Monsi, Maria, é que as meninas, elas conhecem, sabem, né? Sabem indicar a melhor lingerie, a melhor lingerie, a melhor cinta, tem bastante, assim, elas têm variedade, né? As lojas, tanto a loja da Governador quanto a loja da Marista, tem bastante, tem variedade, tem como a gente escolher, né? E então, com toda certeza, é a melhor escolha pra você, aí que tá pensando numa cinta, né? Num, enfim, numa lingerie, ou até mesmo numa cinta pra você usar com vestido de festa agora, né? Claro! Então, a Le Monsi é uma ótima pedida Muito bom, abraço a todos lá da Le Monsi O atendimento faz toda a diferença Exatamente Não tem jeito Não é à toa que ela tá há tantos anos, né? Exato! E olha, Maria, tem coisa que não tem como você pegar na prateleira e levar pra casa Não, você tem que... Né? Você precisa... Tocar Tocar Ter uma dica, né? Provar Ter alguém, assim, pra te explicar, né? Olha, essa cinta é usada pra essa situação, com esse tipo de roupa Isso! Né? E a Le Monsi, exatamente, a Le Monsi, ela tem esse predicado Com certeza Ela realmente dá aquela assessoria na hora da compra É um diferencial, abraço a todas lá da Le Monsi Bom, agora a Rosana vai dar uma dica aqui, que eu achei muito interessante Porque na minha casa, Rosana, o que eu perco de fruta Ai, Maria, não é só na sua, não E dá dó Porque às vezes... Banana Banana Maçã Às vezes você vai à feira, ao varejão, tá com preço bom, compra, né? Só come no dia Tá madurinha Tá maduro Você come no dia e depois acaba estragando Não é mesmo? Ou até mesmo agora, que é época de goiaba Sim, tá cheio de goiaba Aí você fala, nossa, mas o que eu faço? Eu não vou comer tudo isso de goiaba, né? Não, é tanto goiaba É Então, o que a gente pode fazer pra não perder as frutas, né? Então você tem lá a maçã, você pode misturar Pode misturar a maçã, pode misturar Aí pode picar a maçã, a pera Pode picar a goiaba junto Cozinhar um pouquinho Coloca aí meia xícara de água Cozinha essa fruta Se você quiser cozinhar com açúcar, tudo bem Pode cozinhar com açúcar Se você preferir cozinhar só com água, né? Se você tiver de dieta Pode, não vou colocar açúcar Vou cozinhar só com água E depois que essa fruta já cozinhou Não precisa ficar muito cozida, muito mole não Viu, Maria? Aí você coloca o adoçante Se você tiver aquele adoçante A base de ciclamato e sacarina Que é aquele adoçante culinário Melhor ainda Aí você pode cozinhar com ele Ah, ok Olha que legal, Rua Exato Aí você cozinha e guarda na geladeira Eu cozinho com canela e cravo da Índia Nossa Canela em pó, cravo da Índia Sem falar no aroma, né Maria? Aroma delicioso Que fica pela casa toda Pela casa toda, né? Aí você cozinha Agora, por exemplo, a goiaba Você pode só cortar o meio Tirar o miolo Cozinhar ela Aham Né? E aí fica Você guarda na geladeira Ela não vai estragar Vai durar mais tempo Um tempo Eu só não misturo A gente tava falando por aqui Eu não misturo a banana Tá A banana eu cozinho separadamente Ou eu cozinho Ela picada mesmo Com a canela Pode ser até no micro-ondas E guardo na geladeira Fica um docinho gostoso Sabe aquela hora que você tá com vontade de comer doce? Ah, meu Deus, nem me falo Você coloca essa banana no micro-ondas Ou come essa banana que você já cozinhou Sem açúcar Se for o caso Só com adoçante É uma delícia, Maria Delícia E é um jeito mesmo de você De não perder Não perder, né? Ou a banana você pode congelar ela inteira Também Ah, legal Depois bater com leite Né? Sim A banana congelada Bater Então não perde fruta E quais assim são as mais indicadas? Você falou da banana A maçã A maçã A goiaba Você pode picar a goiaba Eu misturo Misturo goiaba com maçã Com pera E você guarda tudo junto também Tudo junto Como se fosse uma saladinha de fruta mesmo Como se fosse uma saladinha de frutas mesmo Você tem ali a fruta cozida A canela O cravo Dá aquele toque especial A essa mistura Nossa, que delícia Sem falar que eles são riquíssimos em propriedades Sim, exatamente As duas especiarias Exato E você comentou, né? Pra quem não está de dieta E vai colocar ali Vai cozinhar com açúcar No final você põe um creme de leite Né, Gil? Né? Se quiser ser mais sofisticado Põe um chantilly É, um chantilly Um creme de colorido Aí a fruta já não ficou light Não, aí já não ficou light Não ficou uma sobremesa light Mas se a ideia é uma frutinha light Cozinha sem açúcar Você pode cozinhar com açúcar A base de ciclamato e sacarina Que é aquele açúcar adoçante culinário Com adoçante culinário Ou você pode cozinhar sem nada Só com a água mesmo E depois colocar o adoçante E também dá certo Perfeito E aí tem lá por muito mais tempo na geladeira Não perde, Maria Né? É ótimo Ótima dica Rosana, agora vamos correr lá pra Magestra Que também está trazendo aí novidades incríveis Isso Toda semana chegando coisa assim De novidade mesmo Que a gente gosta de ver Eu chego pra gravar Fico maluca, Maria Ai, lá é demais Nossa Vamos ver o de hoje Vamos lá, Magestra Hoje na Magestra A gente vai mostrar as novidades Em capas de almofada Às vezes você muda a capa de almofada Parece que mudou a decoração toda Não, Mar? Nem falha Parece que tem um negócio novo Novo, né? E o bacana é isso A Magestra sempre com muitas opções Pra gente escolher Olha, e além das capas de almofadas Tem os enchimentos de almofada, né? Aqui a gente tem Essa aqui é a Com enchimento de flor De flocos Flocos de espuma, né? Isso Isso E esse daqui é o de manta siliconizada Então a gente pode perceber que esse é o de flocos Tá, então se eu quiser só o enchimento tem Se eu quiser o enchimento e a capa tem Temos também E se eu quiser a opção do enchimento de manta E esse é o da manta siliconizada Ó Também tem essa Os de flocos, Rô, eles estão saindo R$7,90 o enchimento E o de manta a partir de R$10,50 R$10,50 Aí eu amei esse composito Gente, lindo, né? Tá muito em alta essa coisa do geométrico Com a estampa floral Exatamente Frutal, né? Na verdade, antes a gente colocava o quê? Uma almofada estampada e uma lisa Isso Agora é só estampa Só estampa E a mistura E a mistura Exatamente E fica bonito, né, Má? Fica Eu vou mostrar uns aqui Bem legal Ó, que a gente separou Esse, por exemplo, ó Então Dá pra compor com, Má Com esse daqui Olha que lindo Olha que composição Bacana Olha isso, gente Nossa, dá vida, né? Dá Dá vida A opção dessa vermelha, ó Também Essas daqui são a opção No cetim Nossa Olha, gente Você olhando assim Você fala Não, não dá pra misturar Mas olha Põe em perto Fica muito legal Fica muito legal Essa mistura Olha, gente Esse daqui também É um outro composê Que fica bonito Nos mesmos tons Olha que legal Tá vendo? Gente E às vezes Se você tem, por exemplo Um sofá Mais neutro Você coloca Uma cor Né? Sim, dá um destaque Dá um destaque No ambiente Fica muito bonito Pra quem já não gosta De uma coisa mais chamativa Também Esse nos tons Mais errosos Olha que lindo, gente Que lindo Olha E é um tecido Você vê que eu gosto É um suede, né? Isso Bem A durabilidade Deve ser excelente também Aí a gente tem a opção Dessa laranja também Esse é suede também Suede também Olha que lindo Que ficou Nessa combinação Fica lindo Gente, olha E depois A gente tem as bordadas Tá Essa é uma opção Uau Que ela é muito bonita Gente É um bordado É um bordado E dá pra misturar Também Bordado Dá Ó Olha Tem esse Que é uma outra opção Gente Muito bonita Gente, que lindo Olha Esse, por exemplo Você coloca um bordado Isso Porque a gente fala Que se colocar muitas Ele vai chamar muita atenção E daí não vai ficar legal Aí você coloca uma Entre elas ali Isso Um bordado Uma bordada Olha gente Que linda Olha essa daqui também Que tá muito bonita Uau Tons de vermelho Azul Gente, olha Que vivo, né? O fundo, claro Dá um destaque Dá um destaque Olha a folha Folha tá muito em alta Né, Mariana? Tá Tá linda Tá E tá linda A gente recebeu também Os jogos americanos Assim Das folhas Tão maravilhoso Tá super em alta mesmo Agora essa daqui Que é do Gripeer Toda em Gripeer Lembrando que todas A gente tem outras cores Tá, a gente tá mostrando Uma opção Mas como tudo aqui Na Magestra Você nunca tem uma Só pra escolher Sempre tem muito Aí essa daqui Que agora o pessoal gosta Porque ó Então ela tá No cacto verde Aí tem a opção De mudar de cor Gente, que legal Isso Como que é Olha Se quiser voltar Aí só Gente, que maravilha Máximo Essa Bem legal Essa magestra Viu? Olha só As almofadas Essas opções São deliciosas Pra colocar o pescoço Sim, almofadas de nó E ela fica bem legal Também na decoração Né, Rô? Fica, fica E são coloridas, né? Isso E ainda tem Se você preferir E tem espaço também Pra almofadas maiores Tem as almofadas E capas maiores também Né, Mar? Olha só Essas são nas medidas 70 por 70 70 por 70 Gente, que linda Olha Conforme você vai Olha, movimentando Ela dá um brilho Ela é muito bonita Bem bonita mesmo Olha Aí a gente tem Essas outras opções Né? Olha Uau Que linda E um material excelente Sim E pode lavar a máquina Eu tô assim Impressionada com a qualidade Dessas capas São boas Qualidade Gente, coisa boa mesmo Coisa que você vai lavar E vai usar E vai durar muito Elas são bem resistentes São, olha só É, são tecidinho mais Que puxa pro suede também O suede, ó Isso E essas mais cústicas Olha isso, gente E a gente vende O enchimento separado Nesse tamanho também Também tem o enchimento Isso Olha, a Magestra Sempre com novidades Mas tem que correr Tem que vir logo Às vezes chega aqui Ah, mas não tem mais Mas é que você demorou Então se você já gostou Já liga Mariana Reserva Que eu tô indo buscar Porque aqui chega Sai rapidinho Sai Principalmente as novidades As novidades Aqui chegou Saiu Tem que correr mesmo É a Magestra Aqui em Santa Terezinha Na Virgílio Silva Fagundes Próximo à Praça Central De Santa Terezinha É Virgílio Silva Fagundes Número 575 Vamos passar o WhatsApp Se você já gostou de alguma Já liga pra Mariana Reserva Nosso WhatsApp é 849-8426-0164 E o telefone 3425-7775 Ou se preferir A Magestra Leva pra você Leva a maquininha de cartão E tudo E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal